Se o esporte manteve a vantagem e vai jogar pelo empate quarta-feira, aqui no Pacaembu a situação se inverteu. Agora, é o Corinthians que corre atrás do Grêmio. Uma grande defesa de Danley e uma combinação de violência e precisão na falta cobrada por Itaqui começaram a mudar a história deste confronto. E a vantagem passou de vez para o outro lado, o lado tricolor, com um lindo gol de Clóvis. Nem o apoio de quase 40 mil torcedores, muito menos a pressão dentro da área do Grêmio, venceram o goleiro Danley. Ele garantiu a vitória por 2 a 0 e mais do que isso, confirmou a incrível recuperação de um time que chegou a segurar a lanterna do campeonato. Não está morto quem peleia, principalmente sendo o gremista e tendo a raça que a gente tem.